Boa tarde galera do YouTube, tudo beleza né? Hoje carnaval de 2022, terça-feira, eu e o Marreca engarrado aí, trocando mola aí do uso polar aí da dianteira. Vou passar para vocês aí uma coisa que a gente vai fazer aqui, uma mudança né? Eu acho que eu já falei em algum vídeo atrás aí e vou fazer a experiência, se der certo vai ficar, se não der depois eu volto o que era antes. Reduzi a quantidade de mola, tá faltando só a mestra aqui que a mestra quebrou né? Vai ficar sete molas na dianteira, essas sete molas cumpridas tá vendo? As molas de calças menores eu já tirei. A gente vai arrumar o fecho aqui, o Marreca tá chegando aqui e vamos colocar uma bolsa de ar na frente aí, uma bolsa de ar que tava num ônibus Volvo, na dianteira de um ônibus Volvo. Beleza? A Marreca acabou de encaixar ela aí agora, as buchas tudo novinha né Marreca, revisadinha né? Essa bucha aqui tá faltando um pedaço, mas vai para um lugar assim mesmo, não tem outra? Olha o Marreca aí ó, dá um joinha Marreca. Graças a Deus gente, só falta ele pegar esse pinho de cento aqui e colocar na boca achando que é cigarro né? Fuma ele aí, tenta acender ele Marreca. Tenta? Tenta aí. Não dá. Ele já sabe que não dá. Ô Marreca, o Denis Nunes pediu para você mandar um abraço para ele. Quem? Denis Nunes. Denis Nunes? É. Um abraço para ele bem apertado então. Então manda, então dá um abraço apertado no vento aí para ele então. Você vai dar um abraço nele de... daquele bicho que pega os cachorros lá que tem a unha grande de... Tamanduá. Tamanduá bandeira? Ou abraço do Tamanduá mirim? Não, a bandeira é melhor né? E esse Marreca não é mole não, gente? Mandar um abraço para a galerinha aí ó. Pouca, mas é para não deixar juntar. É o... Como é que é? Você vai quebrar firme. Por quê? Fabricando pindicinha. Mas é que fez um pindicinha tá ali gente. É, manda um abraço aí para o Luiz Carlos Fernandes. O Magaiva tá taxista. Gosta de caminhão, mas é taxista a função dele. Para quem é o Marreca? Para o meu menino. Para o meu menino. Ele deve tá te cobrando direto, não tá não? Todo vídeo agora você tá mandando um abraço para ele. Mandar um abraço aí para o Gabriel Scheng, lá de Tomas, lá o sobrinho do Rafael. É... O Paulo Souza, lá de Belém. Ele mora em Belém hoje. É, ele pediu para mandar um abraço para o filho dele lá em Alcântara. Reginaldo Paulino. A filha dele é Elo... É... Eloísa ou Eloá, não sei. Eu acho que eu até escrevi errado aqui. Acho que é Eloísa mesmo. O Eloá. Acho que eu escrevi errado aqui. Um abraço aí, Reginaldo. Um abraço aí para o... A filha dele tem três aninhos. Dizem que ela gosta de ver o nosso vídeo, Marreca. Olha só, uma menininha de três anos de idade gostando de ver o nosso vídeo, hein? Igual seu menino, né? Tá com quatro, né? Cinco. É... O Sidney... Sidney Luísio, lá de Porto Feliz. É... Porto Feliz, São Paulo. O Reginaldo Paulino é lá de Jundiaí, São Paulo, né? Carlos Roberto, lá do Mato Grosso. É... O Nielson Coelho. Um abraço aí lá para a galera da Newtour, lá de Cataguases. E um chará meu, Marreco. Giliard do Santo Silva, lá de Planaltina, Distrito Federal. Acabou o abraço, galera. Acabou. É... Ih, rapaz, vem outro cara aí para querer beber café, olha. Aí. Já vem rindo, já, é. E aí, tá limpinho hoje, hein? Tá trabalhando, tá preguiçoso, ó. Hein? Então, você é vagabundo hoje, então, hoje, né? Pelo menos hoje, né? Ô, Marreco, como é que tá esse pinho de cinto aí? Tá dando tudo errado, olha lá, é. É, Marreco, minha mãe, não. Mas será que ela não tá virada, não, Marreco? As duas, mestre? Roda ela ao contrário para ver. Não, roda ela de lá para cá, daqui para lá. Olha lá, coleguinha lá. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Ele tá querendo saber o nome do meu canal aqui, no adesivo, no vidro aqui, ó. É sério, rapaz. Olha aí no adesivo aí, ó. É, ué. Você tá com vergonha, rapaz? Daqui a pouquinho você vai aparecer no YouTube, rapaz. Olha lá, ó. Olha lá, todo mundo correndo, mano, olha lá, é. Olha lá. Como é que espalha a gente, ué? Até o cachorro correu. Meninado não é mole, não, gente. Deixa eu ali filmar ali a bolsa de ar que a gente vai colocar no urso polar aí. Até meu amigo lá, o charado Marquinhos aqui de Poço Junco, o Marcos, que hoje tá morando. Queria mandar um abraço para ele também. Tá morando lá em Uberlândia, portador do 11 e 13 aí. Puxador de tudo lá da região de Uberlândia. O Marcos até deu o palpite lá que talvez vai ficar meio duro. Eu tô querendo dar um pouco de conforto ali pra mim ali, entendeu? Vou fazer o teste. Se der errado, eu volto depois. Mas que não vou mais. Ainda mais se eu não for fazer isso agora, o Marreco vai ficar doido. Tá aqui as duas bolsinhas de ar aqui, ó. Tá vendo? É, ontem a gente testou as duas aqui, mas o Marreco, é... Abaixamos ela todinha, ela deu 13 centímetros de altura. E toda levantada deu 30, quase 35. Ela toda aberta. Aí vamos colocar essas duas e fazer o teste. Se o caminhão ficar macinho, vai ficar top. Se ficar duro, não é volta que era antes, né Marreco? Não. Não? Não. Por que não? É uma vez só. É uma vez só? Então a mexida que dá já fica 100% automaticamente. Já. Seu apelido é Marreco ou o mocego? É Marreco ou o mocego? Você tava pegando ferramenta no escuro, tive que acender a lâmpada lá, ó. Olha lá, agora deu energia, ó. Luciano, se quiser comer uma banana verde aí, querendo madurar, pode comer aí, ó. Tem um bocadinho aí. Ô, toma um cafezinho do Marreco ali, hein. Se você quiser filar um cigarrinho dele também, ele te dá. Não, o cigarro não vai não. Vai dar um cigarrinho, aí, Marreco. Hã? Então me dá um cigarro, então. Me dá aí. Hã? Não, mas é o que, Arreco? Hein? Vem cá, que o pessoal não tá ouvindo, ó. Dão um cigarro, hein. Não, você vai jogar fora. Então dá uma mumaça, então. Fiorou. Valeu, galera. Daqui a pouco nós voltamos aí filmando mais um pouquinho aí. Fala, galera. É, rapaz. Tô de volta aí com o vídeo de ontem aí, rapaz. Hoje já é quarta-feira de cinza já, rapaz. Tá aí o Marreco que é agarrado aqui, hein. E o Nélio olhando, rapaz. Bebendo água mineral com gás ainda aqui, ó. No bico, hein. Esse tá com sede. Isso aí é cachaça demais de ontem, né? Quanto de pinho você dormou ontem, Nélio? Dois litros e meio. Na parte da manhã, né? Isso. E na parte da tarde? Três e meio. Três e meio. Que é o total de quatro litros. Cinco. Então você tá com a cabeça boa ainda. Seis? Dois e meio, três e meio, seis. E agora o que? Água de quê? Mineral cristal, né? Com gás. Com gás? Com gás, é. É uma água de coco, pô. Pergunta o Marreco se ele quer um golinho de água com gás. Marreco? Quer um golinho de água de porquê, Marreco? Não. Quer não, Marreco? Não. Por causa de quê, Marreco? O Marreco tá falando de sábado. Não gosto de merda. Não tem opção, hein. Então, galera. Eu queria estar mandando um abraço aí hoje, rapaz. Hoje, terça-feira, quarta-feira de cinzas. Hoje, o meu abraço hoje é especial pra esse sujeito aqui, ó. Hoje é aniversário desse vagabundo aí, ó. Trinta e dois anos de idade, rapaz. Trinta e dois e meio, quem falou? E quando vai parar de fumar, Marreco? Quando eu morrer, eu já falei. Quando eu morrer, eu já falei. Ele trabalha com cigarro na mão. Não tem jeito com ele, não, rapaz. Mas fazer o quê, né? Ele que quer. Então, Marreco, nós vamos comprar um bolinho pra você mais tarde, hein? Um bolinho daqui de padaria com furinho no meio, né? Nós vamos comer o bolinho do Marreco? É. E cantar o parabéns pra ele, hein? Não, não. É o padaria. Beleza, Marreco? O bolinho do Marreco. Meus parabéns, Marreco. Muito obrigado. Muito obrigado. Quer pedir alguém? Aproveitar o embalo e pedir presente de alguém? É pra pedir de uma vez. Não. Hã? Não, tá de boa. Ah, ele já ganhou. Ele já ganhou. Quem quiser me fazer uma doação pra mim, eu tô aceitando. Qualquer doação, qualquer coisa, eu tô aceitando. Antes que eu esqueça, quero mandar um abraço lá pro Léo de Cariacica e o filho dele, Arthur. O menininho pequenininho aí mandou até mensagem pra mim hoje aí, ó. Conversando pra caramba, hein? Eu ia mandar um abraço pra ele. Não vai esquecer. E o Emanuel, filho do Marreco aí também. Depois, em outro vídeo aí, tem mais abraço aí, galera. Mas eu já ganhei um presente pra você também. Então, o Marreco ganhou um presente hoje, rapaz. Um presente que ia pro cavalinho que eu fiz o vídeo ontem aí e deu ruim, cara. É isso aqui, ó. Aí, ó. A famosa bolsa de ar. Então, desde cedo pelejando com esse trem pra colocar no lugar aí. Comprei os grampos tudo novo pra colocar. Batente ali do feixe de mola. Infelizmente, a descarga deu ruim. Ficou na reta da bolsa. Não tem como mexer com ela pra lugar nenhum. Não tem como. Vou guardar esse pincelho pra bolsa aí. Aí, por enquanto, eu desisti. Por enquanto. E por enquanto, o Marreco ganhou esse presente aí. Até eu desisti e colocar de novo aí, né, Marreco? Colocar no feixe de mola traseiro. Não vai dar esse gostinho, não. Não vai dar esse gostinho, não. Então, aqui, ó. Já foi. O feixe de mola ficou isso aí, ó. Tava no lugar esse feixinho aí. Com mola reduzida. Só as molas cumpridas. E essas molas aqui. Essas que saíram, né. Tem aqui dois calcinhos. E quatro molas. E lá dentro tem mais lá. Mais duas molas desse feixe. Aí eu vou deixar agora menos duas molas. Entendeu? Aí é capaz de melhorar um pouquinho o conforto aí da dianteira do caminhão. E a bolsa não teve jeito. Então, aqui a descarga, ó. Ela tem aquele... A hora que sai da curva da turbina tem esse pescoço aqui com dois anéis em cima e embaixo. Que não me deu recurso nenhum pra trabalhar com essa descarga aí. Pra soldar, pra mudar ela de lugar. Aí eu acabei desistindo desse trem. Não teve jeito, ó. Pelejando, pelejando, pelejando. E... Já era. Olha lá o feixinho como é que ficou. Tá vendo, ó. Não teve jeito, não. A outra bolsa tá até pendurada ali. Eu ia ter que tirar ela. Os amortecedores tá lá. O outro tá aqui. E a descarga tá aí, ó. O que sai da turbina é esse pedacinho aí. Me deu muita dor de cabeça. Esquentou demais. Eu acabei desistindo, né, Russão? Com certeza. É. E eu tô te esperando assim aqui desde ontem. Que você falou que vinha aqui ajudar a nós. É, rapaz. Ele tava esperando desde ontem aí, mas... Hã? O imprevisto aí não deu pra vir, né? É, entendi. Mas você tá pelejando desde ontem esse caminhão pra botar a bolsa de ar. É. E agora deu ruim. Deu ruim. E o marreco tá bolado, o micro desistindo uma hora pra outra. Não, mas o marreco agora não tá bolado mais, não. Não tá, não? Tá, não. Ele tá alegre, né? Agora ele ficou alegre. Você desistiu, ele vai fazer o quê? Pra ele? Você deu o quê de presente pra ele hoje? É verdade, rapaz. O aniversário dele caiu no dia do aniversário dele. Sem querer, hein? Sem querer. Eu acho que ele veio me ajudar aqui de propósito, que ele sabia que ia dar ruim pra mim. Aí, daqui a pouco, vai sobrar o caminhão dele agora aí, ó. Sortudo ele, rapaz. Bolsinha A, tudo novinho aí, grampinho. É. Será que vai ficar ruim no caminhão dele agora? Não vai não, né? Que agora ele vai poder andar com 20 toneladas, né? Ah, agora vai. Agora vai. Então, galera, vamos fechando o vídeo aí. Mais tarde, se der aí, não vou prometer, não. Que eu tenho que montar esse caminhão aí hoje, ainda que amanhã tem trabalho pra nós aí, rapaz. E se der, nós vamos cantar o parabéns pro marreco mais tarde aí. Vamos comprar uma tortinha pra ele aí, beleza? Valeu! É, galera, agora no finalzinho do dia aí, nós ainda estamos agarrados ali ainda, ó. E o olhinho do marreco tá aí, ó, com refrigerante, ó. Daqui a pouquinho nós vamos cantar um parabéns pra ele ali. Emanuel tá ali fora. Ah, não, tá aqui dentro. Emanuel! Olha a equipe toda brincando ali, ó. Esse aí que é o filho do marreco, Emanuel, olha aí, ó. Você é filho de quem? Do meu pai. Olha lá, o Gustavo, o Guilherme, a Isis. Todo mundo aí, dá um joinha, Emanuel. Joinha? Você vai ver você no YouTube agora? Vai. É inscrito no canal, né? Uhum. Todo mundo. É? Vamos cantar parabéns? Vamos. Com o marreco? Então vamos. Vamos. Aí, ó, a Patrícia, ó. Vamos, marreco, cantar parabéns, marreco? Já não, vocês têm que cantar pra mim, nem eu cantar. É, aquela ali é a mulher da... A outra mulher da janela, a mulher do marreco, aí, ó. Vão? Vão. O que que você ia falar? O que que você ia falar? Ganhar presente. Acorda a mão do marreco aí. Quem ganha presente aqui. Pede, então? Ah, todo mundo aí vai fazer a doação pra mim, né? De que que você quer? Ah, tudo, um bocadinho. Motor, pneu. Cigarro. Cigarro, café. Qualquer doação é bem-vinda. Bem-vindo no celular da goiaba, no meio. No meio. Aí eu passo pro Leandro, né? Eu passo a doação pro Leandro. Pro Leandro. O Leandro merece. Daqui o Juliano tá de novo aí, de volta. Eu ganho e repasso pra ele, né? Tá bom. Vamos lá cantar parabéns, então. Vai lavar a mão pra não comer bolo. Vamos lá. Olha lá. Emanuel tá querendo falar qual caminhão que ele vai comprar. Qual caminhão que é? O tra... Traveco. Traveco. Aqui o caminhão branco. É o estralis, né? Aquele tanque de gasolina. É de tanque de gasolina. Você vai puxar gasolina, então. Vai trazer um pouquinho pra gente? Colocar no carro, no caminhão? Então tá bom. Vamos cantar parabéns? Chama a galera lá, chama. Vamos, gente. Olha o Marreco aí. Até que enfim. Trinta e dois, né, Marreco? E meio, né? Vende, vende. Olha lá, a mulher do Marreco tá com vergonha. A mulher da varanda. Hã? A mulher da varanda. Olha, vamos nós, hein? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Marreco Viva 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 mais quem? Eu Viva o Manuel Gustavo, Guilherme, Isis Todo mundo Patrícia que é bom Ai!